Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus! E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma receitinha muito saborosa e muito fácil de fazer, gente Que é de estrogonofe de camarão E eu já adianto pra vocês, gente, que foi a primeira vez que a gente fez, tá bom? E ficou, gente, sensacional! Vocês precisam fazer, tá bom? E lembrando pra vocês que eu vou deixar todos os ingredientes aí na descrição do vídeo Então já deixa muito, muito like Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos E também já me segue lá no Instagram, onde eu compartilho tudo de partinho com vocês Então, vem comigo! Então, gente, vamos começar primeiro fazendo nosso arroz Esse arroz aqui é branco, tá? A gente vai lavar ele ainda Aí aqui tem dois dentes de alho, uma colherzinha de chá de sal E também a gente vai usar três xícaras de água Tá aqui na panela, gente, vamos começar fazendo, né? Vou ligar aqui o fogo Vamos colocar um pouquinho de óleo O alho Vamos colocar já o arroz, gente, ó Dei uma douradinha ali no alho Mas aí você faz o seu jeito, né, gente? Cada um tem um jeito diferente de fazer arroz Esse é o nosso jeito Vamos colocar o sal E vamos deixar dar uma refogadinha, né, gente? Pra depois colocar a água Pra pegar bem o gosto Vamos colocar a água na três xícaras E aí vamos deixar aí, né, gente, cozinhando E vamos fazer o nosso estrogonofe E pro nosso estrogonofe a gente vai precisar de meia cebola picada Dois dentes de alho Uma caixinha de creme de leite Aí aqui a gente tem uma xícara e meia de camarão Tem aproximadamente umas 300 gramas E esse daqui, gente, ele já tá pré-cozido Já tá assim no ponto de comer Se você quiser pode comer assim já Então a gente colocou um pouquinho de água E um pouquinho de sal E deixou ele ficar assim douradinho E vamos usar também três colheres de molho de tomate E duas colheres de ketchup E também coentro Que tá na geladeira e depois a gente pega E o sal a gente tem que ver direitinho Porque como aqui o camarão já tem, né Aí depois no final a gente acerta E eu mostro pra vocês Vamos colocar aqui um fiozinho de óleo E vamos dourar nossa cebola e o alho Vamos colocar também nosso camarão, né Pra ir pegando um gostinho já E no estrogonofe de camarão, gente É bom não colocar tanto tempero, né Porque o camarão já tem o gosto dele mesmo, né Então só o sal, o coentro, o alho e cebola já tá bom Ó o arroz, gente, como tá bem soltinho Já tá quase bom Só esperando terminar de secar, né E o nosso camarão tá aqui, gente Ó que delícia Dá um cheiro tão bom Ficou uns cinco minutinhos aqui, gente Pegando o gosto Vamos colocar agora o molho de tomate Tomate O ketchup Se você também quiser colocar uma colherzinha de mostarda, pode colocar, tá bom Vamos colocar o creme de leite Tchau, tchau Então, gente, ele tá bem clarinho Tá vendo o creme dele, ó Tá vendo Então a gente vai deixar ferver Se não ficar douradinho A gente vai colocar um pouquinho de colorau Porque a gente não gosta de coisa muito assim, branca, sabe Mas então vamos deixar aqui ferver E depois eu mostro pra vocês Vamos colocar um pouquinho de sal já também Que ela já vai pegando o gosto, né Enquanto ferve Vamos colocar o coentro também Vamos colocar, gente Um pouquinho de colorau Só uma pitadinha mesmo Mas aí se você quiser deixar assim branquinho, né, gente É do seu gosto, né Que a gente gosta mesmo As coisas bem laranjinhas, assim Prontinho, gente Já tá aqui fervendo, ó E vamos desligar, né Já tá bem grossinho Bom, gente Já vamos montar o nosso prato aqui, né Vamos fazer aquilo lá de novo, gente Do arroz Pra ficar bonitinho Ó, gente Fica tão bonitinho Eu tô amando fazer isso no prato Agora vamos colocar nosso trogonofe Vamos colocar também batata palha, né Pra acompanhar o nosso prato E uma saladinha também Prontinho, meus amores Olha como ficou nosso prato, gente Olha esse trogonofe, gente Que delícia É que ele engrossou bem, né, gente O caldinho dele Mas eu gosto assim mesmo, gente Mas se vocês quiserem mais líquido, né Só desligar antes Aí aqui o nosso bloquinho de arroz Com coentro ali pra decorar Batata palha Nossa saladinha E também o abacaxi, gente Aqui pra acompanhar Gente, e olha que prato lindo Bem simples, né Pra vocês fazerem aí Pra uma visita Um almoço de família, ó Achei muito chique, né, gente Esse prato O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários E o arroz ficou bem soltinho, tá, gente? Vamos ver agora nosso trogonofe Ó, que delícia, gente O arroz bem branquinho, ó Que delícia Gente, vocês precisam fazer Eu experimentei, gente Isso aqui tá maravilhoso Só pela cara já dá pra vocês verem, né, gente? Tenho uma noção de como tá esse prato delicioso aqui Gente, esse camarão tá sensacional, sério Eu nunca tinha comido trogonofe de camarão antes E eu amei, gente Então vocês façam aí, tá bom? Depois vocês me contam lá no Instagram O que vocês acharam? Olha isso, gente Sério, gente Eu achei que ficou assim Um arraso, gente Principalmente foi a primeira vez, né? Que a gente fez Como eu falei pra vocês Gente, amei Com certeza Vamos fazer outras vezes aqui em casa E também ficou uma ótima dica Pra vocês fazerem na casa de vocês Tá bom? E o vídeo de hoje foi esse, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixar muito, muito like Não esquece de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho Pra você não perder os próximos vídeos E comenta aqui embaixo também O que vocês acharam dessa receitinha, tá bom? Se vocês já fizeram Se vocês gostam E compartilha, gente Com todo mundo Pra gente chegar aos 2 mil inscritos, tá bom? E não esquece de me seguir lá no Instagram Então é isso, meus amores Um beijo Aguardo vocês no próximo vídeo Tchau